Tchau, pessoal, belezinha? PPGG na área indignado aqui por você que não entrou na nova geração ainda. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos ao canal. E a gente vai tratar agora aqui sobre o cartão de pontos FIFA 21 da próxima geração, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você não está habituado com vídeos aqui desse canal sobre esse tema, saiba que a gente dá um foco aí ao Microsoft Rewards, que é um programa de pontos, onde você faz pontuação e resgata dinheiro na conta, obviamente, ou resgata serviços, beleza? No meu caso, eu sempre resgatei serviços e em três anos de Game Pass, eu já consegui pegar um ano de graça só resgatando pontuação do Microsoft Rewards. Então, fica esperto, vale a pena demais, beleza? Mil pontos o cartão apareceu essa noite, do FIFA 21. Você vai aqui ativar o seu cartão na primeira opção. Você vai entrar no game pra jogar. E aí, eu fui trollado aqui pelo desbloqueio qualquer conquista no FIFA 21. E fica aqui a minha indignação. E eu vou mostrar por quê, beleza? Você vai entrar na loja. E você vai digitar aí FIFA 21, tá? FIFA 21. Beleza? Manda procurar tudo. Ele vai encontrar seis jogos, tá? É... Então, eu mandei instalar esse aqui. O FIFA 21. Esse, de capa branca, beleza? Esse aqui é a versão do Xbox One. Tá? Você vai entrar aí, eu estou fazendo avaliação. Eu estou conseguindo jogar porque eu sou membro do Xbox Game Pass Ultimate. Onde tem o EA Play. Então, você tem dez horas pra jogar os jogos lançamento, beleza? E aí, eu fiz uma conquista aqui. Então, já vou deixar pra vocês aí qual conquista vocês vão fazer. Bem de boaça. Que é jogar uma partida de futebol entre seleções no futebol feminino, beleza? Como que você vai fazer isso aí? Você vai entrar aqui no jogo rápido, na aba de jogar. Pode ser offline mesmo, tá bom? Tá aí. Partida clássica. Que é o mais facinho. E você vai mudar aqui pra feminina, beleza? Mesma coisa do lado de lá, tá? E show de bola. Entra e jogue o jogo. Você tem que jogar a partida. Só entrar e sair, não vai contar, beleza? Qual é o problema aqui? Por que da minha indignação? Eu fiz a conquista e não contou. Inclusive, deu conquista rara. Foi a conquista que me permitiu aqui, ó. Completar os meus mais 50 de hoje, inclusive. Beleza? Ele não aceitou, cara. Ele não aceitou aqui o cartão de pontos. Ele ainda tá pedindo. Então, eu notei que entrando aqui, ele fala que é a edição do Series X, mano. Exatamente. Provavelmente, você vai ter que jogar a versão pretinha lá, tá? Você vem aqui. Vamos lá. FIFA 21. Vamos mandar ele procurar tudo. Essa versão aqui. Essa versão aqui, você vai ter que jogá-la. Por que eu tô falando isso? Eu mandei instalar essa também. Então, eu estou com as duas versões instaladas. E o meu tempo resetou. O meu tempo resetou aqui. Comece a avaliação de novo. 10 horas de novo. Eu estranhei. Entrei nas conquistas aqui, ó. Zero. Zero de conquistas. Eu não sei. Porque eu não tenho mais o console. Se essa versão aqui vai rodar no seu Xbox One. Beleza? Xbox One X. Xbox One FAT ou S. Show. Se rodar, beleza. Instala aí. Vai lá. E faz a mesma coisa. Joga uma partida entre seleções do futebol feminino. Beleza? Facinho. Vai dar conquista rara. Com certeza. Pra mim, não está liberado ainda. Porque vai ter até uma abertura aqui. Não dá pra cortar essa abertura. Que saco. Eu já entrei. Ele vai passar uma abertura aqui. E vai pra gameplay. Beleza? Tem uma partida de começo. Onde você aperta start. Sai da partida. Não vai te dar nenhuma conquista essa partida. Já joguei ela várias vezes. Pra ver se dava. Conquista. Não dá. Beleza? Então jogue aí uma partida de futebol feminino. Entre seleções. E não importa se você vai ganhar, perder ou empatar. Tá? E a minha indignação é com relação a isso aí. Se a versão do Xbox Series não funcionar no Xbox One. Instale. Instale essa versão aqui aí. Fique esperto sobre isso. Beleza? Se não funcionar. Somente os donos dos novos consoles vão ganhar esses mil pontinhos aqui. E eu não acho isso justo. Beleza? Bom. Espero que eu tenha ajudado vocês. E falar aí pra vocês qual que é a versão que vocês tem que instalar. E qual que é a conquista que vocês tem que fazer. Lembrando. Microsoft Rewards se reseta toda terça-feira. Às 14 horas horário de Brasília. E eu venho aqui pra gravar o resumo da semana junto com vocês. Beleza? Então. Hoje mais tarde. Tem vídeo novamente sobre o assunto Microsoft Rewards. As missões aqui já resetaram. Como eu já falei. Como já quem conhece o canal. Então eu já fiz. E eu vou comentar isso. No vídeo de tarde. Beleza? Vou ficando por aqui. Um abraço. Fui. E ah. Se você não é inscrito no canal. Ainda. Se inscreva. Ative a notificação. Não perca nenhum vídeo. Tamo junto. Um abraço. Fui. Tchau.